O jornalismo da Record TV Minas conversou com o gerente de um posto de combustível que ajudou a salvar uma menina de 12 anos atropelada enquanto andava de bicicleta. Ela ficou presa debaixo do carro. A garota também contou como tudo aconteceu. O vídeo é impressionante. A menina de 12 anos que andava de bicicleta foi atingida por um carro que virou de repente para entrar no posto de combustíveis. A vítima foi parar debaixo do veículo. Desesperados, funcionários e homens que passavam pelo local tentaram ajudar. Juntos, eles levantaram o carro e a adolescente conseguiu sair. O acidente foi em Várzea da Palma, no norte de Minas. O SAMU foi chamado e atestou um edema na cabeça e lesão em um dos dedos e na coxa esquerda. A menina foi socorrida em estado de choque, mas já recebeu alta e passa bem. Depois do susto, Rayandra nos contou como tudo aconteceu. Eu estava indo para a loja, eu estava descendo, por aí o carro não deu certo e passou por cima de mim, das minhas coxas e eu não senti, eu só senti só o zumbi na minha cabeça. Era para mim ter morrido. Quem ajudou Rayandra a se levantar logo depois do acidente foi o Sérgio, gerente do posto de combustíveis. Ele ficou feliz ao ver que a menina estava bem. Foi quando eu cheguei, já vi ela saindo sozinha, debaixo do carro, aí eu recebi ela, prestamos um atendimentozinho para ela lá e chamamos o SAMU, chamamos a polícia militar. Eu considero um milagre de Deus com isso aí. Os pais de Rayandra fizeram questão de agradecer a equipe que ajudou a salvar a vida da filha. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter ela junto aqui de nós. E o rapaz do posto lá que ajudou na hora crucial, obrigado por tudo que tem feito por ela. Eu só tenho que agradecer a eles, tenho que agradecer também muito a Deus, por Deus ter dado mais uma chance para a minha filha. Isso é para provar que Deus é Deus na nossa vida e que Deus sim, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele cumpre esse propósito.